E salve salve tibiano, sejam bem vindos a mais um vídeo e neste NLNL vou passar para vocês as informações do que está acontecendo no mundo tibiano e você que não está ligado, você que não lê, você que não se informa mais, confia em mim que eu vou clarear a sua vida. Você está sabendo da arena? Ah, arena, já fiz arena, Svarground, não é lá, Svarground? Não, João, não está sabendo, né? Então beleza, antes de eu começar a falar para vocês, vale a pena lembrar e vale a pena colocar na sua cachola que todas as informações estão sujeitas a alterações até que seja implantada no jogo. Por que? A ideia foi lançada, daqui a pouco vai ter o teste server, vão testar essas ideias, vão carcar lá dentro as coisas que a galera mandou de feedback e tudo vai mudar. Nós iremos voltar com outro NLNL e vamos deixar você informado de tudo. Então, o que eu falar aqui agora, se for mudado, volta e a gente fala de novo. Fechou? Então fica ligado. A CIP lançou a parada de arena. Essas arenas estarão localizadas em Ancramon, Cazordun, Thais, Edron e Ratlethon. E cada batalha que vai acontecer dentro dessa arena será configurado por um jogador, que será responsável para iniciar a batalha. Esse jogador vai chegar, troca ideia com o NPC, fala quanto que tem que pagar e quantos jogadores vai poder participar dessa batalha. Por exemplo, tipo 1, o último homem em pé. O cara chega em uma dessas arenas, troca ideia com o NPC, determina uma taxa. Por exemplo, por exemplo, você chega nesse NPC e fala, quero batalhar com 10 pessoas e cada pessoa vai pagar aí 50k. Beleza? Automaticamente temos aí 10 pessoas, as 50k são 500k. Tá ligado? Então o cara que chegou e trocou ideia com o NPC será teleportado para uma sala de espera e todos os outros jogadores deverá seguir ele manualmente. Então a batalha vai começar quando realmente bater o número de jogadores que ele selecionou. Todos os jogadores vão ser teleportados para dentro dessa arena e vão começar a batalha. O que acontece? Você só sai de lá de dentro morto ou vitorioso ou se acabar o tempo. Vai ter um tempo na sala de espera, vai ter um tempo de batalha. Fechou? No seu cu ponhamos que tenha 10 pessoas dentro da arena. Você tá lá batalhando. Você ganhou, você matou 9. Você foi o único cara a ficar vivo. Você vai ganhar 500k. Por quê? Todo mundo que perdeu, automaticamente será debitado do banco dele e vai passar para o seu banco Santander. Olha que lindo! Também teremos o tipo 2, que seria mata-mata em equipe. Mesma fita. O cara chega e determina uma taxa de participação, que é o valor, o tamanho e os integrantes de cada time. As duas equipes serão levadas para uma área de espera, cada time em uma sala separada. Quando todos os integrantes de cada time estiverem na área de espera, os participantes serão teleportados para o campo de batalha. Mesma fita. O time que ganhar, pega o dinheiro do time inimigo. Lembrando que é automaticamente do banco. O cara não precisa pagar nada. Mas aí você vai falar pra mim. Como que vai funcionar isso em NoPVP, em Forsed, no Skared, no Forever and the Brevels? Detalhes como esses ainda não foram definidos. O que a gente pode falar é o quê? Você tira x1, que é possível você criar também uma batalha x1 com seu amigo. Você mata seu amigo, seu amigo morreu. A única coisa que ele perde é dinheiro. Não perde xp e não perde bless. Isso também vale para o tipo 1 de batalha, que é o último homem em pé. E para o tipo 2 de batalha, mata-mata em equipe. O mais legal de tudo é que vai ter plateia para poder assistir. Como que vai funcionar? A arena é grande. Então você não vai poder ficar dando volta na arena que você vai perder detalhes. Você vai poder fazer o quê? O teto da arena é de vidro, truta. Então você vai andar por cima do teto e vai acompanhar tudo ali, tranquilo. Sem risco, no vidro, nítido e limpo. Vai assistir tudo o que está acontecendo lá embaixo. Então os detalhes da arena funcionam assim. Como eu já disse para você, vai ter um limite de tempo para você ficar na sala de espera e dentro da batalha. Após a batalha, os participantes vão ficar inaptos a lutar novamente por algum tempo. Também haverá um limite para a taxa de entrada. E durante o período de espera, os jogadores podem, se quiser, arregar, né? Fazer um puc, 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 desistir da batalha e deixar a fita ir embora. Porém, se você entrar na batalha, é aquilo que eu disse. Só sai de lá morto, ou vitorioso, ou se acabar o tempo. As funcionalidades do sistema de PVP, por exemplo, o fogo no chão do amigo, serão aplicadas de acordo com o tipo de servidor. Porém, todas as mortes que rolarem dentro da arena serão justificadas. Uma morte dentro da arena não contará pontos em Guild Wars e as penalidades de mortes comuns não serão aplicadas em batalhas de arena. E é claro que para participar, você precisa ser prêmio, né? Então, agora, deixe aí o seu comentário. O que vocês acham disso? Eu acho bom, acho firmeza, porque a gente vai poder fazer torneios. É que vai ficar bom pra caralho, tá? Eu achei firmeza, eu achei bacana isso. Acredito que com o feedback da galera, isso possa melhorar. Por isso que é importante você dar o seu feedback. Entre, participe, entre no teste server, teste essa parada de arena. O teste server vai ser aberto daqui a pouco, logo aí, já está abrindo. Você entra, participa e manda o seu feedback pra eles. Firmeza? Lembrando que você é o cara, você é o jogador e você é a chave importante pra tudo isso. Então, dê a sua opinião de uma forma válida. Também agradecer aqui ao Tibia BR, pois eu ripei tudo deles, a notícia, as imagens, roubei tudo desse site lixo. Se você quer saber mais informações, acesse o site do Tibia BR, que vai ter a informação que você gosta de ler. Vai lá ler e você vai saber mais coisas. Aqui o negócio é meio correria mesmo, jão, tá ligado, mano? Firmeza? A gente vai ficando por aqui e em qualquer hora, em qualquer momento, a gente volta com mais NLNL, trazendo pra você a notícia que você não lê. Tchau, 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 tchau.